Fala pessoal, tá começando mais um vídeo do canal Tô aqui com um vídeo diferente, vou fazer com um vlog aqui, mostrar pra vocês A gente tá jogando boliche agora Tá aqui, o meu cunhado tá jogando agora E daqui a pouco sou eu Depois dele sou eu, eu já fiz um strike A gente começou a partida agora Eu fiz um strike e joguei mais uma vez a 59 Depois decentei a última falda Agora é minha vez de jogar, vamos ver se vou conseguir fazer um strike Agora é a vez da Beatriz, vamos ver como que ela se sai Ela jogou mais ou menos, tô meio que pro lado ali Olha lá, igual a mim, só que o meu ficou do outro lado Porque eu tô na verdade, três do outro lado aqui, ó Agora vamos ver se ela consegue fazer o mesmo que eu Acertar os outros três Vamos ver, vamos ver Conseguiu, hahaha Agora a vez do Davi Ele pegou a mesma bola aqui, ó A rosa A rosa ela é um pouco mais leve Aí tacou, eu acho que ele vai bem Caraca, todo mundo tá igual, cara Vamos ver, ó lá, ó Mas é mais difícil ele acertar desse jeito Ela foi pro outro lado Aí galera, pontuação aí, ó Tô com 63 pontos A Beatriz tá com 26 até agora Ela tem mais uma rodada aqui pra poder jogar E Davi tá com 20 Vamos ver se ela sai bem agora, hein Falta três apenas, vamos ver Ih, será que vai? Será que vai? Será que vai? Hahaha Aquele lá, o último não dava, cara O último não dava Olha, mano Faltou um só, cara Vai acertar, vai acertar, Davi Tá louco Ih, foi muito focando Não dá pra acertar É um só, cara Não dá pra acertar Mói, eu quero ver um strike agora Não quer um strike? Vai ser difícil, mas eu tô tentado no strike Quero um strike Eu só fiz o primeiro que não gravou, cara Faz um strike, então, pro seu canal Ah, mano, tá me tirando, velho Caramba Aí, galera, tá chegando aqui A última, a última jogada, né Aqui, ó Minha última jogada vai ser daqui a pouco E, cara O placar tá mais ou menos Ai, pessoal A última, cara É essa ponta aqui Eu tenho que fazer Não sabia que não ia, cara Tô muito no meio, ó Cara, gostou, viu Não, não gostou Imitei o reclamo A última da Beatriz é agora Vamos ver se ela se sai bem, cara Vamos ver, ó Ixi Tô pro lado E ela, jogou na minha vez Era a minha vez, sabia? Pois é Não faço mais tempo Tu ia fazer pra mim se você acertasse Sim Era a minha vez ali, ó Olha lá, a pontação, ó Não, agora é sua Era a minha Aquela era a minha Você jogou na minha, é isso Vai, 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 vai Vamos ver, ó, ó Ih, foi muito pro lado Ainda dá pra fazer strike ainda É Faltou duas só naquela Vai, pessoal O placar é pra vocês verem Fiquei em primeiro ali, 131 Vamos iniciar aqui mais uma partida Bom, pessoal, então esse daí foi o vídeo, cara Se vocês curtiram, deixe seu like aí Fala pra eles deixarem o like lá Tchau, gente, deixa o like Nossa, com bigode enorme Mas enfim, a gente tá aqui No Hotel Quitandinha, cara Olha só Esse lugar, mano Lugar muito top Muito grande aqui também Muito maneiro, cara Tem até sinuca aqui pra gente jogar Tem totó também Mas enfim Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau